Eu vim dizer adeus, amor, sei que me dói demais o adeus, mas levarei por onde for as marcas desse amor, amor que não morreu, amor que vive em mim, amor que não é meu. Eu não tenho mais o teu calor, e os longos beijos de amor, pra outro eu perdi. Não, não adianta esperar, se já tem outro em meu lugar, nada mais me prende aqui. É isso aí.